Um exército de ursos de peluche para lutar contra a ditadura bielorrusa e a campanha aérea de uma agência de publicidade sueca para apoiar a oposição a Alexandra Lukashenko. Negada durante semanas pelo poder, a ação que data de princípios de julho é eminentemente pacífica, mas como explicam os organizadores, a ironia pode ser mais letal do que as bombas. Um ditador pode ser temido e odiado, mas quando a gente começa a rir-se dele é porque os dias lhe estão contados. Na verdade, o último ditador da Europa não tem qualquer humor. Assim que as primeiras fotos dos ursos foram divulgadas nas redes sociais, começaram as detenções. Lukashenko prometeu abater todos os aviões que violarem o espaço aéreo bielorrusso. As autoridades ativeram o blogger Anton Suryapin por ter publicado as fotos dos peluchas que chegaram ao próprio correio anonimamente. Segundo os média bielorussos, ele pode ter sido levado para o tenebroso centro de detenção amerikanca, onde outros opositores ao regime têm sido torturados. Já passaram por lá detidos famosos como o candidato às presidenciais de 2010, Andrei Sanikov, que foi condenado a cinco anos e libertado antes graças à pressão da União Europeia por organizar manifestações contra a reeleição de Lukashenko, no poder desde 1994. Nas mesmas manifestações de protesto, outro candidato à oposição, Vladimir Niklyaev, garante ter sofrido torturas. Na falta de uma personalidade unificadora e carismática, os ursinhos de peluche simbolizam a oposição bielorussa, que não pode, por estas razões, mostrar-se à luz do dia. Em Minsk, um grupo de jornalistas protesta com os ursos nas mãos contra a detenção de Anton Suryapin pela simples publicação das imagens, enquanto outros membros da oposição continuam a deixar ursos em Minsk até às eleições legislativas de setembro.